E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Além de não ter mexido nos juros, indicou a possibilidade em prazo maior por não ver riscos em relação à inflação. Juros estáveis nos Estados Unidos favorecem também o mercado brasileiro por reduzir a ameaça de algum desvio de investimentos em busca da segurança dos títulos americanos. Agora, não é só isso que pesa. Abril foi um mês de muita volatilidade para a Bolsa e para o dólar por fatores internos, principalmente as incertezas em relação à reforma da Previdência. É o principal foco das atenções e neste mês não deve ser muito diferente. Se tudo seguir bem, sem muito atraso ou risco de mudanças que afetem demais a proposta, a Bolsa pode engatar o movimento mais positivo com o dólar mais acomodado. Só que do ponto de vista do ganho dos investidores, vale observar a queda do rendimento real das aplicações que houve no mês passado com o avanço da inflação. Só como exemplo, a cadenta de poupança com aniversário hoje rendeu 0,37%. A inflação medida pelo IPCA 15 foi a 0,72%. Neste mês, a inflação já deve desacelerar. Mesmo assim, várias aplicações ainda podem dar um ganho real negativo. Quem tem títulos que rendem inflação mais juros é que teve maior rentabilidade. Bom para os investidores que podem diversificar, porque esses títulos, mesmo protegendo o ganho da inflação, se forem resgatados antes do vencimento, tem um ajuste no rendimento, a chamada marcação a mercado, que pode até provocar perdas. O ganho, que é dos melhores entre as aplicações atreladas aos juros, só vale se o dinheiro ficar aplicado até o vencimento. O investidor que não sabe quando vai precisar resgatar, deve optar pelas opções com taxas pós-fixadas que acompanham os juros de mercado, a taxa Selic. Ganha um pouco menos, mas sem surpresa. Aliás, assim como nos Estados Unidos, a previsão por aqui também é de manutenção dos juros básicos por um bom tempo. A Selic deve continuar em 6,5% até o final do ano, apesar de uma parcela do mercado defender algum corte, como forma de se dar um gás no fraco ritmo de atividade da economia. Mas o Banco Central já tem indicado que deve manter a taxa e a cautela.